Ó, massa. VitorT06 perguntou como usar o autotune. Cara, muito simples. A minha recomendação que você use o autotune é o primeiro. O primeiro passo que você usa o autotune bem é você pegar, saber a escala do beat que você tá usando, porque não adianta também você tá, por exemplo, fazendo uma música e você tá com um beat lá e você não sabe qual o tom do beat. Isso é muito importante. Por quê? Porque o autotune, você programa ele pra ir corrigindo a sua voz numa determinada escala musical, num determinado tom. Ou seja, cada música tem seu tom, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de tom, né? Ah, essa música aqui tá em sol sustenido menor, ou então essa aqui tá em ré menor, vamos supor. Isso é o tom da música. E aí você tem que configurar certinho no autotune, porque senão sua voz vai ficar muito desafinada em relação ao beat. Beleza? Isso é a primeira dica. A segunda dica pra você usar autotune de forma profissional, cara, é você colocar ele no canal da gravação. Ou seja, você já gravar a voz do MC ou a sua voz, se você mesmo for MC, você já gravar direto no canal de gravação, beleza? Isso é muito importante, cara. De verdade, tá ligado? Porque isso vai trazer uma consciência maior pra o que você tá fazendo ali com o autotune, tá ligado? Você não vai simplesmente cantar uma coisa sem autotune pra depois colocar. Isso é o pior erro que a galera comete. Por quê? Não sei se vocês já repararam, quando o MC canta sem autotune e ele coloca depois o autotune, fica um bagulho muito desafinado, tá ligado? Fica, tipo, meio estranho, na verdade. Não fica desafinado, mas fica estranho. Então minha dica é... A segunda dica, né? Fica, tipo, meio estranho, na verdade.